SEÇÃO 3º DO JULGAMENTO DAS AUTUAÇÕES Artigo 85. O autorizatário notificado poderá apresentar, caso queira, dentro do prazo que lhe for concedido na ANAI, defesa prévia contra a atuação de infração perante o Presidente da Comissão de Julgamento de Autos de Infração, que já é no âmbito dos CETAX. Parágrafo único. A defesa prévia será recebida com efeito suspensivo da imposição da penalidade, até o seu julgamento pela que já é. Artigo 86. A Comissão de Julgamento de Autos de Infração, que já é no âmbito dos CETAX será designada por ato próprio do Poder Autorizante, o qual definirá sua composição e ordenamento. § 1º. A que já será composta por 05 membros e respectivos suplentes, sendo 03 membros indicados pelo Poder Autorizante e 02 membros indicados pela representação dos taxistas. § 2º. A presidência da que já caberá sempre a um dos representantes do Poder Autorizante. Artigo 87. A defesa prévia não será conhecida pela que já é, quando apresentada. Inciso 1º. Fora do prazo. Inciso 2º. Perante autoridade ou órgão incompetente. Inciso 3º. Por parte legítima. Inciso 4º. Após exaurida instância administrativa. Artigo 88. Conhecida a defesa prévia, suas razões serão objeto de julgamento quanto a mérito, pela que já é, podendo, ao final, ser acolhida ou rejeitada. § 1º. Em caso de acolhimento das razões expendidas na defesa prévia, o auto de infração será julgado improcedente e arquivado. § 2º. Não havendo apresentação de defesa ou sendo a mesma rejeitada, o auto de infração será julgado procedente, com a consequente imposição da penalidade, nos termos da autuação, e a expedição da notificação de imposição de penalidade. NIP, que apresentará em seu bojo o documento de arrecadação municipal. Dão, com prazo de pagamento já definido, bem como indicará o prazo para eventual interposição de recurso hierárquico. § 3º. As decisões administrativas proferidas pela AQ já serão publicadas no Diário Oficial do Município. § 4º. Não ocorrendo o pagamento da multa imposta no prazo estabelecido, seu valor será atualizado à data do pagamento, com base nos índices aplicáveis à correção da dívida ativa não tributária do Município. § 4º. Não, naja. § 5ª. Não ocorrendo o pagamento da paz. § 4º. Não ocorrendo o pagamento da paz.